O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Amis Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? A polo começa, eu quero ver, eu quero ver SANGUE! Aê, levanta a mão geral, família, puxa aquela vaga, aquela vaga Geral, todo mundo aqui, vem de lado também, aqui, ó Todo mundo aqui, não é como seu trabalho Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minis, quem diz saladão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minis, quem diz saladão Silêncio! A peita é da sujeira, essa é brincadeira Eu vou te matar no C.E.M.C. fake Porque a sujeira, limpa o Crystal White A polo é Jason, se afoga no Crystal Lake Cê vai perdendo, meu mano, você tá ligado Que agora eu vou rimando, cê é uma besta Na verdade é Crystal Lake, porque cê é basquete E hoje é só cabeça, a fara na minha seta Tio, cê vai morrendo, meu mano, você tá ligado Que cê é um fudido E se a questão de rimar, meu mano, você tá ligado Que o apolo é mais encardido Ele acha que ele tá de cá Rima no mano, toma no seu cu Tira essa porra de corta da sujeira Parece a fantasia do Madinbu Mas não, quando tem maldade Vai tomar no cumeu, mano, se mano Agora não tem dom É que o apolo é bomba de Hiroshima Se é Madinbu, você não mata, cê é bomba batom Bota ele, drop E é geral como pra cima, rapaziada Geral, geral A polo falou que é Jason Nessa pegada você me expressa Na verdade eu sou Fred Kruger E agora o pesadelo começa Ah, sabe, fruta Eu vou rimando, falou de basquete Você se esconde É, basquete mesmo Eu te enterro Lebron James Bond Sabe, mano Tá ligado que eu vou rimando Agora você já comete Eu, Lebron James Bond Charlin Santos 007 Tá ligado, mano Que eu vou matando agora a SMC Até porque do corta vento Ele veio falar aqui no Free Não, não sou o Madinbu Tá ligado, mano Que eu vou te falar Até porque de Madinbu Agora você veio demonstrar Sabe por que você é ruim Apolo japonês Com arma de curirinho Barulho para as rimas do Apolo Barulho para as rimas do Dropay 1 a 0 Dropay, né? 1 a 0 Dropay, familiar Vamos gritar de novo pra galera lá Respeitar a batalha No 3 pra respeitar a batalha 1, 2, 3 Respeita a batalha 1, 2, 3 Respeita a batalha Solta a voz, DJ Sem grito de guerra Só rima agora que tá silêncio Vamos aproveitar e absorver Com os caras que querem falar aqui Só vamos jogar vibe Todo mundo com a mão pra cima Do mesmo jeito Todo mundo, todo mundo Uou! 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 Vixe, é do Eminem Sabe que eu vou te matar Mato agora o Apolo Melhor pra casa você, vou tá Ele não é Apollo Creed, mano rimando que eu sou sincero Não, é Apollo Creed, vai perder, vira Apollo credo Sabe meu truta que rimando você tá à toa Até porque de Apollo você não é rock balboa Sabe por que rock balboa? Rima meu mano no instrumental Porque não é o rock sem discurso motivacional Sabe meu trutão que agora eu te bato Te espanco nessa base meu mano que isso é um fato Fim de rap gode, agora cê é moleque Não cê rap gode, mas eu faço um good rap Aê, cê sabe que rimando cê é babaca Não é good, é gol, rimando é o gol de placa É um gol de placa, é placa então pode pá Já que é a placa de atropelei, melhor cê anotar Mata ele, mata ele, mata ele Cê falou que eu tô lembrou o James Bond E mano agora eu faço a trilha Cê é fã de putaria, cê é lembrei o James Bond das maravilhas Cê vai morrendo com o Apollo, mano ele tá bem rafoito Cê entende de matemática, cê é mais contraditório que um padadinho de oito Cê pode ir nessa mano Cê o Apollo já vai chegando, rimando no trap e vai te matando Cê falou de M-Man, rimando agora eu sinto na pele Porque o Apollo é o T-Shot, na cara do McKinley Gankele E aê, vamos cê achando que eu rimo nessa arte Porque o McKinley que ele conhece, é do modéstia parte E aê, cê sabe que rimando você é otário Cota o conhecimento e a limpeza, então meu sonho é ser milionário Terceiro, 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 terceiro Ai família, é terceiro round, quem começa o Apollo? Trope começa, quem que é terceiro cabuloso grita sangue, sangue Agamre對啊 Communist Party Yowow, yow, 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 yow Batalha no�oade Batalha no�oade Reta compromiso Ratalha no�oade Ratalha no�oade Ratalha no�oade Ratalha no�oade Só que nessa fita mano, rimando cê é babaca Cê tá fudido, não é gole perdido Se tivesse perdido gole, cê não tava de ressaca Só que não é ressaca, cê quer falar de gole Aqui é o seu fim, a polo vai rimando Você é bem ruim, até falou que eu sou curirim Mas se é gole, é pedra, eu sou morto ao combate Finish rim, agora é o estando Flowzinho de Skol, postline desse redondo Cê sabe não é bacana, você não é lema Cuspindo toda a brama, não cuspou a brama Eu rimo na batida, porque essa rima que cê manda é proibida Ele suporte na silencial, porque esse aqui é o Cid Da era do gelo da era glacial A verdade não é a era glacial, até porque te mato mano Que agora é na moral, tenha devasta Agora eu faço free, meu pé tá rimando Devastando MC, cê não devasta MC Porque na moral, a polo aqui pra você é tipo um desastre natural Só que quem ouviu murica na sessão Eu sou o único cara que deu mil pia no olho do furacão O papo é bebida, eu sou freestaleiro Eu sou o bom MC, que eu escutei o conselho de velho barreiro Até porque, e mano, cê é canalha Não é corote, corotidão na batalha Nossa, esse proibido do estado geral viu Que cê não é corote, cê é falso, é do barril Malucinho, cê não é corote, cê é alteroide Você é do barril de rap no filme igual Freud Vamos nessa batalha, família Parabéns aí, mano Começa ao fim, nível alto, porra Barulho para as rimas do DROPEI Apolo Apolo pra cima fazer palmas pro DROPEI É quebrada